Olá, no site al.pi.leg.br.tv, você acompanha. Concurso unificado. Candidatos saberão local de provas em 25 de abril. Plano Safra 2023-2024. Mais de 1,4 bilhão de reais para crédito rural está disponível. Brasil lidera casos de dengue na América Latina e Caribe. Fiocruz alerta para o aumento do vírus sensencial em crianças. Assista toda a nossa programação ao vivo pela internet e nos siga nas redes sociais. Instagram, TV Assembleia Pi, YouTube, Legislativo Pi e fanpage TV Alep Fonto Oficial. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho